Música Olá, bom dia. São 9 horas e 56 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira de cinzas já está no ar. O movimento de retorno a Manaus foi tranquilo nesta quarta-feira. Quem traz as informações é o repórter Danilo Alves. Isso mesmo. Quarta-feira de cinzas e o retorno dos motoristas que foram para o interior do estado, outros estados do Brasil, eles estão voltando para cá. Cerca de 6 mil carros voltam hoje só aqui na barreira que dá acesso à rodovia 174 e à M-010. Hoje o movimento é tranquilo. De acordo com o batalhão de trânsito, a volta dos carros foi mais intensa ontem pela tarde. Quem vai falar um pouco com a gente sobre a volta dos motoristas e as ocorrências é o sargento Daniel Cruz, do batalhão de trânsito. Muito bom dia. Sargento, como é que está sendo a volta dos motoristas para a capital? Está sendo tranquilo até o presente momento. Tem uns poucos carros retornando. Como você falou, a estimativa é de uns 6 mil carros que irão retornar. Havia visto que ontem voltaram bastante carros devido ao periado terminar a partir do meio-dia de hoje. E as ocorrências, sargento? Tivemos dois veículos apreendidos com restrições de roubo, que foram todos apresentados na delegacia e, em consequência, devolvidos aos seus devidos donos. Há também as questões de documentação de carro, de veículo e CNH. Existiram ocorrências relacionadas a isso por aqui? Sim, tivemos 28 documentos CRLV apreendidos devido a atraso de licenciamentos e num total de 96 autos preenchidos nesse feriado. Muito obrigado, sargento. Eu volto com você no estúdio. Uma mulher grávida de 7 meses de gêmeos ficou ferida em um acidente de trânsito na noite dessa terça-feira. A colisão foi na avenida Mário Ipiranga, quando a motorista de um carro modelo Honda Fit, identificada como Sibeli Bezerra, colidiu com o carro onde estava a gestante Cristina Nascimento. Com a batida, um marido de Cristina, Alzimar da Silva, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. A grávida ficou presa nas ferragens e precisou ser removida com a ajuda do corpo de bombeiros. Ela foi encaminhada ao hospital João Lúcio. Nossa equipe de produção entrou em contato com a administração hospitalar para saber sobre o estado de saúde da mulher grávida, mas não tivemos respostas. Duas pessoas foram mortas na capital durante este carnaval. A primeira foi durante uma briga de trânsito. A outra morte foi depois de uma banda de carnaval na zona norte da capital. Tiago de Almeida Negrão tinha 30 anos e trabalhava como mecânico. Ele estava com amigos quando foi atingido pelos tiros. De acordo com a polícia, Tiago saiu do bloco de carnaval junto com a namorada e amigos e veio para essa esquina da rua Fábio Lucena tomar uma última cerveja, quando três homens armados desceram de um carro preto e fizeram os disparos. Acho que nem deu tempo dele tomar um gole da cerveja. Aí foi na hora que chegou os caras, passaram uns caras no carro, pararam lá e mais dois caras na moto. Aí saíram do carro, tudo encapuzado e já dando tiro. Para a polícia, Tiago não teve envolvimento com a briga e foi vítima de bala perdida. Mas o caso deve ser investigado. Foi aberta hoje cedo no Santo Antônio, zona oeste da capital, a Campanha da Fraternidade. Este ano as paróquias vão refletir sobre saneamento básico. A repórter Marquilze Pereira traz outros detalhes. Pois é, este ano a Campanha da Fraternidade é aberta em uma praça aqui no bairro do Santo Antônio. Todas as paróquias estão aqui representadas. Eles estão com algumas atividades aqui, cantam, fazem orações. Tem um carro de som ali em cima, várias equipes participando e o tema deste ano fala de saneamento básico. A gente vai conversar aqui com o Padre Geraldo. Padre Geraldo, queria que o senhor explicasse para a gente por que desse tema, já que saneamento básico é um dos problemas aí que o país enfrenta. Olha, o tema é a casa comum, nossa responsabilidade, mas o assunto específico é o saneamento básico. Olha, você deve imaginar, por exemplo, os nossos igarapés estão sufocados, estão quase morrendo. É urgente esse assunto, a gente cuidar, começando por dentro de casa, mas também na rua. E também o poder público, né, cuidar, investir e criar metas para que a gente realmente, eu diria até, poder salvar. E isso tem muita consequência, que são as doenças. Agora é a época de crise dos mosquitos, né, da dengue, cicungunha e depois cicavírus. A limpeza é fundamental e despolírios e garapés também é fundamental. Vamos juntos entrar nessa campanha para cuidar melhor da nossa casa comum, que é a terra, começando pela nossa casa, pelas empresas e pelas ruas, que é a competência do poder público e de todo cidadão. Ok, obrigada pelas suas informações. É tradicional, a Igreja Católica escolhe todos os anos um tema para discutir com a sociedade. E olha, o sol está muito forte, mas muita gente veio com sombrinha, povo se protegendo aí, mas encarando essa manhã de muito sol aqui na capital. Eu volto com você aí no estúdio. Em Presidente Figueiredo teve escolha do melhor bloco e da Rainha do Carnachoeira. O Galo da Serra levou os dois títulos. Milhares de pessoas foram até a Praça Central assistir o desfile das oito candidatas à Rainha do Carnachoeira 2016. A torcida também contava pontos. Cada bloco apresentou sua candidata, que mostrou com o sambar na passarela. Quem levou a melhor foi Cândida Patrícia, representante do Bloco Galo da Serra. Eu amei ganhar esse título pela segunda vez. Na tarde desta terça-feira de carnaval, centenas de pessoas foram até a Corredeira do Urubuí para saber o resultado do Bloco Campeão. E assim como a Rainha, o ganhador foi o Bloco Galo da Serra, que desfilou com mais de 300 foliões. E nessa terça-feira, mais de 100 mil pessoas foram até a Avenida das Torres participar do Galo de Manaus. Era cedo quando uma multidão chegava. O ritmo mais tocado aqui era o frevo. Embaixo daquele sol escaldante, o que não faltou foi calor e energia. E para pular carnaval, a criatividade foi longe. Hoje teve gente fantasiada de personagens de filmes, videogames e até bailarinas. Não tem nada combinado. Na hora a gente resolve e vem. Ano passado eu vim de jogadora. Esse ano eu estou de Luíte com a minha parceira aqui de Mário. E assim vai. A gente não pensa. Na hora lá rola a fantasia e vem. Quem não pode ir a Recife, vem para o Galo de Manaus. E frevo no pé. Fantasia aí. Quer dizer o quê? Vingadora. E vingadora. E olha este sheik árabe. Não poderia ter outra razão para essa fantasia. Eu estou comandando tudo. Tudo é meu. Até a Branca de Neve teve um beijo roubado. A banda do Galo oficial é realizada lá em Pernambuco. Aqui em Manaus, iniciou em 2004 por um grupo de pernambucanos. E de lá para cá, cada ano a multidão só aumenta. São 10 horas e 4 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Aproveite essa quarta-feira e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.